Eu fazia questão de vir cá aos Açores. É aqui que eu nasci e, portanto, é aqui que é a família açoriana e sentia a necessidade de vir, cumprimentar, saudar, abraçar e, ao mesmo tempo, portanto, sublinhar essas raízes. D. José Evelino Butencur abordou na sua terra natal, os Açores, a sua futura missão como anúncio. O arcebispo esteve em Angra do Heroísmo, sede da Diocese de Angra, para proferir uma palestra sobre a diplomacia da Santa Sé. A Vitec marcou presença no evento. É o novo representante diplomático da Santa Sé, o primeiro de origem açoriana e o segundo português na história da Igreja. D. José Evelino Butencur está de visita aos Açores, mais propriamente a três ilhas, São Jorge, de onde é natural, São Miguel e Terceira. Eu fazia questão de vir cá aos Açores. É aqui que eu nasci e, portanto, é aqui que é a família açoriana e sentia a necessidade de vir, cumprimentar, saudar, abraçar e, ao mesmo tempo, portanto, sublinhar essas raízes. Na sua passagem pela cidade de Angra do Heroísmo, o sacerdote, que foi ordenado arcebispo pelo Papa Francisco, no passado dia 19 de março, proferiu uma conferência sobre a diplomacia da Santa Sé. A missão do diplomata e o seu contributo a nível global foi o enfoque da sua intervenção. O diplomata é aquele que está ao serviço do bem comum e, no caso da Santa Sé, portanto, a doutrina social da Igreja foi sempre marcante e que coloca ao centro da sua missão a dignidade humana, obviamente com inspiração no Evangelho, na vida de Jesus Cristo, e o primeiro diplomata de todos da Santa Sé é o Papa, ele mesmo, nos nossos dias, o Papa Francisco. E, portanto, ele dá muita importância à condição humana e aos desafios que ela vive nos nossos dias. Assim, explica Dom José Avelino Betancourt, o núncio apostólico fala com o coração e procura imitar Deus na sua paciência para construir o bem através da influência e não de forças militares e políticas. A partir do final de maio, segue para a Geórgia e a Arménia, países onde ficará como representante diplomático. Muitos desafios o esperam. A capital onde vou viver já foi destruída 30 vezes na sua história, cada vez foi reconstruída. Eu acho que vou lá com um grande sentido de proximidade, de encontro. Eu vou também, sou o quarto no núncio apostólico, portanto, vou para continuar aquilo que já foi começado, iniciado. E o Papa Francisco, ele foi de visita a estes países em 2016, portanto, ele sabe o que é que estará, ele sabe os desafios e as belezas que lá se encontram e eu sinto que foi com grande confiança que ele nomeou um lugar que eu conheço tão bem. A conferência teve lugar nos passos do Conselho de Angra do Heroísmo por iniciativa do Instituto Histórico da Ilha Terceira. No final, Dom José Evelino Betancourt ofereceu à entidade organizadora do evento um facsímile da sua nomeação que refere os Açores e, em troca, recebeu uma medalha alusiva aos 75 anos do Instituto. Recorde-se que o sacerdote, de 55 anos de idade, foi até há pouco tempo chefe de protocolo da Secretaria de Estado do Vaticano, desde 2012 e faz parte dos atuais 106 anúncios que exercem funções em mais do que um país. Foi um gosto partilhar consigo mais um programa que fala da Ilha Terceira e da sua importância geográfica, cultural e social. Por hoje estamos conversados. Até amanhã. Fique bem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus